Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Sobrevivência, um estilo complexo, polêmico e bastante intrigante no mundo gamer, não é mesmo jovens? Desde sobreviver tentando escapar de zumbis incontroláveis, ou até mesmo tentando simplesmente se alimentar com o mais básico do básico. Pois é galera, pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e é exatamente disso que a gente vai falar hoje, beleza? Nesse vídeo aqui você vai ficar por dentro de 20 jogos incrivelmente fantásticos, onde o seu maior vilão é a sobrevivência. Então vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Pra começar é hora de falar, né, sobre mergulhos incríveis. Eu sempre quis dar um mergulho demorado no fundo do mar, né, mas deve ser muito louco, né velho? Agora imagina um fundo de mar alienígena. Pois é galera, é exatamente isso que você faz em Subnáutica. Depois de cair em um planeta que é praticamente todo aquático, é provável que você saiba que a maior parte da sua sobrevivência vai ser em tentar descobrir navios naufragados, o que comer ou onde encontra uma fonte de água potável, além de todo esse sal aí. E nesse que é um dos melhores jogos de sobrevivência do mundo gamer, existe uma tonelada de vida marinha alienígena legal pra gente explorar, certo galera? Aqui não vai ser legal com você também. Então tome muito cuidado, porque além de necessidades básicas, os mostrengos vai querer te massacrar. Depois de um pozo forçado, você fica preso em uma vegetação espessa e aglomerada de canibais mutantes. Em The Forest, a sua sobrevivência é só um detalhe, entre necessidades pessoais e canibais tentando cravar os dentes no seu personagem. Mas é claro né galera, que entre tantos acontecimentos, você vai ser esperto derrubando árvores, fazendo fogueiras, criando seu próprio acampamento e se armando bem pra não deixar o mal vencer. A intenção aqui é explorar durante o dia e se defender durante a noite, principalmente defender os seus pertences né. Então quando você achar que tá forte o suficiente, você então vai poder massacrar os canibais pra sobreviver. A Aventura Brutal Aventura Brutal leva os jogadores à era fúnebre e pré-histórica, onde nós assumiremos o papel de exilados. Armado com absolutamente nada, nem mesmo roupas, pois é, galera, você tem a tarefa de explorar 53 km² das terras exiladas para descobrir uma maneira de se redimir e permanecer vivo enquanto tudo isso acontece. Durante essa jornada, em busca de suprimentos como água, comida, abrigo e armas, o jogador pode se deparar também com animais ferozes e sobreviventes, que também vão ser uma pedra no seu sapato. Aliás, nem sapato você tem. Chegou o momento de falar desse, que é um dos jogos mais exigentes dos games, quando o assunto é sobreviver de qualquer maneira. O objetivo, galera, é tentar superar a sede do seu personagem, a fome dele, climas frios e, além de tudo, outros jogadores. E é sério, tá, mano? Outros jogadores aqui é um dos piores problemas. Aqui você pode matar os seus inimigos e, se necessário, mano, até jantar os caras, tá ligado? Mas, caso você queira, pode também formar aliança com eles, construir uma bela base, comunidade ou até cidade e sair tentando dominar tudo. Tudo vai depender de você, desde que você saia vivo disso. E Rust é simplesmente isso. A regra mais importante de não morrer de fome é... Bem, não morrer de fome. Essa é uma das principais preocupações em Don't Starve. Infelizmente, o jogo não segura sua mão em nenhuma etapa do jogo e não espera ser ajudado de alguma forma aqui, tá? Como tal, a sua sobrevivência em tentar não morrer de fome é acompanhada de quedas de temperatura, ambientes escuros cheios de monstros e inimigos sobrenaturais, além de muito trabalho. Deve ser muito da hora se a gente pudesse ver os dinossauros pessoalmente, né, galera? Imagina que louco, mano. Só não seria tão da hora se a gente estivesse preso com eles em uma ilha, né? Em Ark Survival, a sua missão em sobreviver constitui na construção de abrigos, além de encontrar armas para que você possa se defender não só dos monstrengos, mas também de outros jogadores que vão tentar ferrar com a sua vida, tá, galera? E esse, sem dúvidas, é um dos jogos de sobrevivência mais fantásticos já lançados no mundo game. Com um sistema incrivelmente profundo na personalização do seu espírito, e os personagens, Skun é mais um entre os brilhantes da sobrevivência. Aqui o jogador é um prisioneiro aliado situado na ilha de Skun, como parte de uma nova temporada de televisão violenta e sangrenta, tá? Digamos que seja a ideia parecida com o filme de Os Condenados. Bom, aqui, galera, funciona basicamente da seguinte maneira. Você vai ter que lutar com outros prisioneiros até a morte em um Battle Royale muito bizarro, mano, enquanto você trabalha para ganhar mais apoio dos telespectadores. Conforme você cresce, você consegue parceria com patrocinadores corporativos e logo você pode, então, ir para casa. Mas tome muito cuidado, galera. Skun é praticamente um simulador de sobrevivência que não está a fim de deixar você sair vivo dessa. Jogado em primeira pessoa, The Long Dark é um tanto quanto diferente dos jogos da lista, mas ele não deixa de ganhar destaque aqui, tá, galera? O jogo se passa no frígido deserto do Canadá, onde o jogador assume o papel de um piloto em queda livre que luta para sobreviver depois de um desastre global envolvendo uma tempestade geomagnética. E pelo jeito, deu para perceber, né, galera? Os nossos vilões não são zumbis, muito menos monstros assustadores, mas sim a temperatura corporal, ingestão calórica de fome e sede, fadiga, a vida selvagem do local e uma série de diversos outros fatores que estão totalmente dispostos a desafiar seu nível de sobrevivência. Galera, esse é um jogo que, sinceramente, teve muita presença na minha vida gamer, tá? This War of Mine não se trata de simplesmente tentar sobreviver em meio ao caos de uma guerra, Esse aqui, mano, é um tipo de jogo que, na minha opinião, te passa uma sensação absurda de sofrimento em tentar sobreviver. E essa sensação vem desde a trilha sonora suave e dramática do jogo até o momento em que você pode perder um ente querido ou um amigo de base sendo vítima tanto de necessidades básicas, né, ou até invasões inimigas tentando roubar o que você tem. Na minha humilde opinião, galera, esse jogo aqui é um dos melhores e mais profundos jogos de sobrevivência que você pode conhecer, tá? E sem dúvidas, tá na minha lista dos grandes da sobrevivência. Após uma fictícia terceira guerra mundial, a maior parte do mundo foi destruída. Felizmente, você é um dos sobreviventes que agora precisa se defender enquanto você evita uma quantidade absurda de zumbis querendo te mastigar. E no meio dessa jornada, os zumbis é só mais um entre os problemas, tá? Afinal de contas, você vai precisar gerenciar bem a sua comida, a sua água, os seus ferimentos, além da possibilidade de desencadear outras doenças. Pois é, bem desafiador, né, galera? E a cada sete dias, uma horda de zumbis ataca a sua base. É como eu falei, In Seven Days to Die não é nada fácil, tá, pessoal? Mas com o passar do game, isso tudo se torna cada vez mais da hora. Essa enorme aventura em sandbox leva você a um planeta aleatório, onde você pode transformar e moldar o terreno do jeito que você achar melhor. A única coisa é que você basicamente precisa fazer tudo isso sozinho enquanto você gera oxigênio, cria estruturas, recursos de mineração e descobre onde você vai morar. Mas é claro, né, galera? Não vai ser um problema tão grande para um astronauta resiliente como você, né? Astroner é um dos jogos mais fantásticos já feitos com o universo colorido, uma diversidade incrível de fauna e flora e um sistema de sobrevivência maravilhoso. Esse eu super recomendo, galera. Agora chegou o momento de falarmos de jornadas assustadoras, de terror de sobrevivência. E essa aqui acontece em uma floresta estranha na Polônia, onde os jogadores se veem presos há um bom tempo. O mundo aberto do game permite que você pesquise a área, procure por suprimentos e cozinhe alguma coisa para que você possa passar bem o dia. E é na chegada da noite que tudo começa a ser preocupante, pois vários invasores vão tentar chegar até você e é bastante provável que você possa morrer da noite para o dia nesse jogo. E a coisa mais foda é que se você morrer, o jogo acaba. Agora é hora de falar de um dos jogos de sobrevivência mais adoráveis entre os gamers. Pois é, galera. Estamos falando de DayZ, jogo esse que coloca o jogador contra um enorme ataque de zumbis no meio da fictícia antiga república soviética da Chernarus. Aqui existem muitos lugares que você se esconde para obter abrigo básico e buscar suprimentos. Mas para isso você precisa trabalhar bem e bastante para se manter vivo. E tomando bastante cuidado também, tá galera? Porque além de zumbis, você pode encontrar outros jogadores. E o pior, sabe o que é? Comer alimento podre ou consumir água suja. Pode acarretar em muitos problemas e até graves doenças, levando seu personagem à morte. Outro game que se passa após a queda de um avião é Stranded Deep. Acontecendo no Oceano Pacífico, você é um sobrevivente que se vê diante de alguns dos cenários com maior risco de vida em um mundo processualmente gerado. Repleto de biomas muito bem detalhados, o jogo traz um clima dinâmico com um sistema de construção extremamente desafiador. E se você quiser sobreviver em uma outra ilha também não tem problema, tá galera? Se quiser montar uma jangada para acessar outros lugares, você também pode. Mas toma muito cuidado com a sua sede, a sua fome e a sua saúde. E o principal, administre bem os seus itens, porque você será limitado no transporte de cada um durante a sua jornada. Se tratando de simuladores de sobrevivência, Green Hell faz parte de um dos melhores com certeza, tá? Lançado no dia 29 de agosto de 2018, esse game desafiador se passa na nossa icônica Amazônia, onde um dos maiores desafios é a sobrevivência nua e crua. Além de fome e sede, os efeitos de solidão desgastam não só o corpo, mas também a mente do personagem. E pra piorar, você precisa lidar com predadores, animais e insetos peçonhentos que faz com que sua saúde caia de forma impiedosa. Green Hell é recheado de mistérios e o maior deles é como é que você veio parar aqui e por quê. Com o surgimento dos mortos-vivos, a civilização entrou em colapso. No meio de tudo isso, você e um grupo de sobreviventes precisam juntar tudo o que podem pra suportar hordas aterrorizantes de zumbis. Além disso, sobrevivência aqui é algo realmente profundo, tá galera? Treine seus amigos em uma academia local, plante recursos alimentícios pra suprir a fome da base, organize bem o combustível da base. Caso você queira usar muitos veículos e sabe o que é melhor de tudo isso, é que todas as áreas podem ser upadas, transformando a base em algo ainda mais fortificado. State of Decay 2 é magnífico e vale cada centavo. Não, o real secret é o que é a cabeça. O próximo game da lista foi e ainda continua sendo um dos mais brilhantes da história dos games quando o assunto é sobrevivência. Preso em uma pequena jangada com nada além de um gancho feito de plástico velho, o jogador acorda em um vasto oceano totalmente sozinho e sem terra à vista. Com a garganta seca e o estômago vazio, a sua sobrevivência em raft não será nada fácil. Enquanto Detritus flutuou no mar, a sua missão é pescá-los e gradativamente ir personalizando a sua jangada. Afinal de contas, as suas necessidades básicas aqui é só mais um entre os problemas, pois existe um tubarão que também está afim de te atazanar o tempo inteiro durante a sua jornada. Os melhores jogos são aqueles fáceis de aprender, mas difíceis de dominar, né galera? E o Oxygen Not Included se encaixa nesse quesito. Aprender o básico nesse jogo aqui é uma das coisas mais fáceis que tem, mas entender completamente o jogo, isso exige muito tempo e esforço do jogador. Embora esse jogo pareça adorável, o construtor de colônias é bastante profundo e complexo, afinal ele simula o seu ambiente subterrâneo hostil. Você precisa gerenciar a fome, a felicidade, a limpeza e naturalmente o oxigênio limpo e respirável para todos os moradores enquanto eles desenterram cavernas, juntam recursos e constroem máquinas para tentar sobreviver nesse ambiente hostil em uma casa subterrânea totalmente confortável. Parece estranho dizer isso para vocês, mas esse RPG de fantasia onde você nunca deve morrer é um dos melhores jogos de sobrevivência já feitos desde um bom tempo também, tá galera? Esse é outro game que você é desafiado não apenas por monstros místicos, mas pelo próprio mundo do jogo no qual você deve se manter alimentado, hidratado e saudável. Nos desertos áridos o calor vai minar sua resistência, nos pântanos a água pode te enverenar e sem marcador de viagens rápidas ou de busca, o pior, a sua própria localização, pois é mano, você não tem o localizador do personagem. Cada viagem é um exercício de preparação, paciência e sobrevivência. O que você disse que você, o jogador, não pode fazer isso em sua própria. Mesmo as pessoas ordinárias podem fazer coisas extraordinárias. Para fazer a vida de aventura mais humana. Os colonos ociosos de RimWorld tem muito o que enfrentar pela frente. Animais selvagens, ataques de invasores, doenças, dependências de drogas e até seus colegas colonos. Em um lugar difícil, manter todos vivos exige muito trabalho. Essa simulação elaborada de RimWorld torna ele um dos jogos de sobrevivência mais complexos e impecáveis da história game. Desde alimentação, sede, doenças ou, por exemplo, seu amigo briga com outro e de repente um deles entra em depressão. Você simplesmente precisa tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. Existem muitos caminhos diferentes para seguir em RimWorld e ele te mostra todas as oportunidades disponíveis. Pois bem galera, a lista vai chegando ao fim. Mas é claro, como eu sempre faço, existem muitos outros jogos incríveis como o Terraria, Starbound, Unturned, Deadside, Neo Scavenger, Sunlessia e vários outros. Lembrando também que se você quiser ajudar o seu amigo a conhecer outros jogos que não foi citado aqui no vídeo, deixe nos comentários aqui embaixo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, eu peço que você deixe um joinha aqui embaixo também para ajudar o YouTube a recomendar esse canal para outras pessoas conhecerem jogos de sobrevivência legais também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana produtiva para todos nós.